Duarte e companheiros já vieram, não uma, não duas, olha, nem se sabem as quantidades de vezes vieram ao Vanguard, não é? Espera, ele está a contar, mas não é preciso contar. Diz-me lá, porquê é que continuas a vir ao Vanguard? Porque eu gosto deste torneio, porque vou tentar ficar nos 10 melhores para ir aos Masters. O que é que os Masters têm assim tão de especial? Posso ganhar dinheiro. Oh lá lá, ah é, até agora jogaste tantas vezes, sabes aquilo que vocês não têm, as credenciais que deviam estar ao peito, deviam estar. Tem lá o quê? Atrás. Então, quem é que sabe? Nas credenciais, tem lá 3 objetivos que nós temos que cumprir quando estamos aqui a jogar. Ah, então vá. Fairplay. Fazer amigos. Sim. E fora também. E mais? E comportamento. E comportamento. Então vá, deixe-me lá. Como é que tem sido o comportamento? Tem sido bom. Bom ou muito bom? Muito bom. Ah, porque bom não é nada bom. Muito bom pode ser. E então, e as amizades? Estão boas. Ah, estão boas. Recomendam-se. Portugueses? Muitos. Sim. Espanhóis? Alguns. Franceses? O ano passado havia? Alemães? Ah, estão. Temos que melhorar esse ponto. Como é que eu ia com isso? Não foste a Frankfurt? Não. Baldou-se. Foi uma grande etapa. Se fosse aos Masters ia ficar a perder. Então? Porque a Frankfurt é muito caro. Ah. Money, money. Pronto, muito bem. E vamos lá pensar. Vais dizer uma mensagem para o pessoal que está lá em casa. Ok? Está em casa, na rua. Está onde estiver a ver TikToks. E a fazer aquelas via. Aquelas TikToks. Isto passa no TikTok, no Instagram, no YouTube. Passa em tanto lado. Que eu já nem sei onde é que passa. Né? E temos que lhes dizer. Nunca vieram ao Vanguard de Sars. Porquê que têm que vir ao Vanguard de Sars 2024? Fala coisas lá dentro. É só olhar para ali. Porque tenho de vir cá para ganhar muito dinheiro. Não ganhas dinheiro? Ganho. Não ganhas nada? Quem é que disse isso? Ganho brindes. Ah, pronto. Ganhas brindes. Mais. Ganhas prémios maravilhosos da Wilson. Exatamente. Sim. E também me divirto. Ah. Muito bem. Então pronto. Está feito. Você já jogaram? Já jogaste? Eu? Eu já jogo. Já passaste tudo é para amanhã? Sim. E tu? Eu só jogo às sete. Oh. Então não fizeste nada o dia todo? Tive só batibolas. Ah. E não fizeste amigos novos? Sim, fiz. Ah. Tu fizeste amigos novos? Fiz. Quantos? Três. Três? Queres fazer amigos novos? Queres ir conhecer os meus técnicos? Vai lá conhecer os meus técnicos.